Música Deixe de levar esse baixo astral Ele vai caber nesse frente ao mal Pois sendo assim, será vital para o seu coração É um lugar de experiência, se aprende uma ação Já sofri por amassar, e faz-se tudo em vão Pra quem se lamentar de sua vida Pode encontrar quem te ame Toda força e amor, pra ser isso E a parado Tem que lutar, tem que lutar Não se abater, só se entregar A gente tem que lutar, tem que lutar A gente tem que lutar, tem que lutar Não se abater, só se entregar A gente tem que lutar, tem que lutar Não se abater, tem que lutar Mas agora talvez tenha Duomo de cinco A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL